Fala galera, vamos lá atrás de montar aquele draft perfeito hoje em busca do draft 199, será que vai rapaziada? Comenta aí qual foi o seu melhor draft nesse FIFA, que eu leio todos os comentários, se inscreve no nosso canal e bora fazer esse draft. Hoje eu tô pela maldade, vou montar três times, três times pra tentar conseguir o melhor draft possível. Rapaziada, vem comigo, deixa o like e bora. 1-1, véi, vamos ver quem é que vai ser o capitão desse time. Nós temos aqui, né, nossa véi, começamos mal pra caramba com o capitão aí, chat. Phil Folden aqui de capitão, ponta esquerda, meu Deus, que terrível, que horroroso, hein, chat. Nossa senhora, cara, que draft lindo, hein, que draft tesão demais, hein, chat. Cê é louco, mano. Olha só esse time, caras. Meu Deus, tá, agora vem o Merino, eu vou pegar os maiores overais aqui, caras, mas olha. Vou falar pra vocês, hein, chat, esse time aqui já vai ficar aquela beleza. Ó, tá, agora deu uma melhorada, né, vem o Martial 97, vamos ver aqui o nosso SA, podia vir um Pelé aqui pra comemorar. Ai, 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 meu, Cruyff, Puscas, Cantona e companhia, né. Vamos de Cruyff então, sensacional, bora lá e, ó, ó, Beckham, beleza, full icon aqui, galera, full icon. Beleza, chat, tá indo aqui, né, iniciou mal, mas deu uma melhorada, rapaziada, deu uma melhorada agora. Vamos pegar aqui o Trippier, deu uma melhoradinha, né, tava horrível e agora deu uma melhorada, né. Vamos ver agora, ó, veio o Arsene, que veio o Baresi, Baresi 95, sensacional, bora lá. Vamos ver o próximo aqui, nós temos Araújo, Marquinhos e Giroud, né. Vamos pegar pelo maior over, rapaziada, o objetivo aqui é deixar com o maior over, né. Legal que não veio nenhum foots, né, não veio nenhum foots até agora, mano, aí complica a vida do guerreiro, né, chat. Não veio nenhum foots, é sacanagem nessa altura, hein, caras. Tá, veio o Chesney ali, 93, bem, ficou com 93 de classificação, né, o problema é que tá no folder e no atacante, deu uma melhorada, né. Melhorou bastante aqui o final, né, ó, o Theo Hernandes, né, tava muito ruim, agora tá ruim só. Veio o Theo Hernandes ali, que linka perfeito com o Giroud, maravilhoso. Olha aí, galera, veio o Cap de Vila, cara, veio o Cap de Vila e o Dumfries, né. Bem, vamos pegar o Cap aqui, né, chat, deixa eu pegar o Cap mesmo. Poderia pegar até o Dumfries ali, né, mas eu quero pegar o Capzera, né, porque eu gosto mais do Cap. E o Cap tá linkando também, né, vamos pegar aqui o Gomes, 9 e 1, sensacional. Bora lá, bora lá, vamos ver aqui, ó, a B de Pelé, 98, caras, bom demais, né, como eu falo, pessoal, eu não sei se a galera liga pro entrosamento quando monta o time de maior over, né, inclusive, né, queria saber de vocês isso, se o overall importa na hora de montar o draft com maior, o entrosamento, né, importa na hora de montar o draft com maior overall, né, 94, beleza, deu uma melhorada legal, esse draft tava horrível, aí melhorou bastante, né, vamos trazer aqui o de Maria, 93. Sensacional, bora lá, bora lá, vamos pro próximo, olha só, 91, Sané, show de bola, Sanézeira, 9 e 1, já melhora aqui na ponta aqui, né, chat, com o Sané, bora lá, fio folding, olha só, temos dois foots, tá, agora deu ruim, vamos trazer um 80 aqui, vamos pegar aqui pelo final, porque às vezes dá uma desbugada quando vem cara ruim, começa a vir só cara ruim. Tá, vem um Orsolino, 92 aqui, show de bola, vamos lá, Yeezinha, bota um cara top pra nós, Yeezinha, vem um Correio, 80, deixa eu pegar o goleiro aqui, galera, tô fazendo aqui umas super sessões aqui pra ver se melhora, olha só, 82, 85, Saúl, rapaziada, Saúl, Damassa, 85, informe, vamos pro próximo aqui, olha só, olha aí, Messi, olha o Rafael Leão, 97, chat, vamos pegar o Leão aqui, 97, né, deixa eu montar aqui o time e organizar, pra ver como é que vai ficar, vamos pegar o treinador aqui antes, pra tentar dar uma melhoradinha no entrosamento, quem sabe vem algum cara bom, olha a fotinho do Pilo, coisa fofa, ai, que cara fofinho, vamos lá, 17, 17, 19, 17 e 19, rapaziada, vamos pegar aqui o Pepe Guardiola, né, com essa cabeça calva, o time ficou com a classificação aqui, né, 94, 94, né, vamos ver aqui organizando esses caras, pra ver se a gente sobe um pouquinho mais o over, hein, então tá, pessoal, o primeiro time ficou com 94 de classificação aqui, a gente vai resetar e vamos tentar montar um ainda melhor, tá, por enquanto o meu recorde continua sendo 94 aqui, né, caras, eu acho que eu cheguei a montar o melhor, a gente vai resetar aqui, vamos pro próximo, bem, rapaziada, vamos montar aqui o segundo draft, né, temos aí um 4-1, 4-1 de novo, 4-2-3-1, 3-4-2-1, essa aqui é boa, hein, hum, essa aqui é top demais, hein, rapaziada, vamos montar nesse daqui, a busca aqui pelo maior over possível, né, chat, vamos ver, começamos com um 89, Sérgio Ramos, zagueiro, já quero pegar os SA, galera, os SA realmente são os que sempre vêm coisa boa, galera, veio o Gurit, mas eu vou de Puskas, 9-5, pô, caras, o Puskas aqui, 95, né, se fosse pra jogar aqui mesmo eu iria de Gurit, olha só, cara, ainda vem um Del Piero, 95, cara, 2-9-5, topzera, mas tem que vir uns foots, cara, eu quero uns foots, hein, galera, olha aí, vem mais um Icon, 9-5, olha só, um trio de ataque, 95, mano, olha esse trio de ataque maravilhoso, cara, ah, agora vem um Kostit aqui, poderia ser melhor, vamos ver aqui o próximo, olha só, olha só, cara, é o time dos Icons, hein, draft full Icon daqui a pouco, caras, 94, beleza, 80 aqui o Freuler, agora, Eizinha, começa a melhorar isso aí novamente, Eizinha, começa a melhorar, beleza, Frankowski, 94, vamos lá, mais dois zagueiros, mais dois zagueiros, bora, olha só, tá, 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 viu, as pelicante, o Stones, 8-3 aqui, né, sensacional, bora, Eizinha, bora, vamos melhorar ainda mais, vamos melhorar, olha aí, galera, boa, caras, Diego Carlos, velho, Diego Carlos da Massa, vamos lá, vamos ver, 84, 85, né, vamos de Ramsdale, o Ramsdale da Massa, sensacional, vamos para o banco de reservas, banco de reservas, veio aí o Acunha, bem, vou pegar o goleiro aqui já, já que a gente já está pegando só o maior over mesmo, né, vamos aqui com o DJ a 90 de overall, show de bola, DJão, vamos aqui o próximo, temos o Davis, Davis 92, bem, caras, tá legal esse time aqui, tem bastante 95, 94, Neymar 91, beleza, né, é ruim pegar o Neymar, né, porque ele poderia vir foots, mas aí a chance dele vir foots também é complicado, né, cara, deixa eu ir aqui para o banco de reservas, porque aqui os defensores estão meio complicados, tá, vem mais o 91, é, tá vindo bastante 91 aí, rapaziada, mas aí fica ruim de montar o maior over, né, olha aí, vem o 77, não, ficou ruim, tinha até 78, mas ficou ruim, cara, buy esse draft aqui, ficou ruim, chat, aí, galera, boa, agulitaça aqui para tentar dar uma salvada, né, vamos ver aqui o próximo, tá, vem o 96, Donovan, tá, tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando, vamos lá, ó, 95, tá, tá, deu uma melhorada aqui no final, para tentar dar aquela salvada, olha só, vem o 94 agora, show de bola, final aqui tentou dar uma salvada ainda, chat, tentou dar uma salvada, vamos lá, 91, Benzema, tá, vamos tentar dar uma organizada aqui para ver se melhora, rapaziada, então, né, montamos os dois times aqui, o que ferrou a gente aqui nesse aqui foi o banco, rapaziada, nosso banco de reservas ficou muito, muito ruim, caras, muito ruim mesmo, veio o 293 ali, né, realmente o draft 93, esse daqui, né, o banco de reservas quebrou, né, bem, rapaziada, eu quero conseguir pelo menos o 95 nesse vídeo, caras, vamos lá, então, montar mais um, vou pegar novamente a 3412, tem que torcer para o banco de reservas não vir fraco, cara, o time titular do último draft ali ficou bom, mas o banco veio muito fraco, né, caras, vamos lá, então, começando com o 92, bora lá, Yeezinha, manda uns 99 para nós, Yeezinha, pelo amor de Deus, olha aí, veio, tá, veio o Cantona aqui, 94, manda um 99 para nós, Yeezinha, pelo amor de Deus, olha só, manos, aí fica difícil, né, rapaziada, aí fica muito difícil a gente montar um 95 aqui, pelo menos, né, chat, não tá vindo nada, nada, nada muito interessante ali, né, tem que ver uns foots, né, eu preciso de foots, cara, é foots que eu quero, rapaziada, deixa eu ir aqui pelo, vamos para o banco de reservas aqui, chat, para ver se o banco de reservas não salva, cara, olha só, tá, vem o 94 aqui o Casemiro, show de bola, vamos lá para o próximo, Casemiro, 94, ó, mais, ó, 96, beleza, grave embate, tranquilo, rapaziada, tá vindo uns over alto aqui, agora já dá para começar a sonhar, rapaziada, já dá para começar a sonhar, velho, vem uns, assim, vindo acima de 90 é nice, cara, o problema é esses ouro raros, velho, olha aí, tá bom, cara, as 98, Van Dijk, mano, sensacional, banco de reservas veio muito, pode, para fechar com chave de ouro, e aí? Ah, veio razoável, razoável aqui, o último, mas, cara, o banco de reservas aqui veio sensacional, velho, vamos ver aqui a zaga, bora lá, vamos ver se a zaga melhora, tá, nossa, tudo 89, chat, tudo 89, né, vou pegar pelo menos o Rudiger, que é brabo, vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, 96, galera, é isso, cara, nice, Cearaújo da massa, bom demais, bom demais, olha só, 91, tá, 94, Varane, cara, agora foi bom, agora foi bom, acho que agora vai, acho que agora vai, olha aí, 97, é o Black, mano, agora vai, rapaziada, agora vai, mano, o melhor draft da vida, chat, o melhor draft da vida, chat, o melhor draft da vida, chat, Benacer, bem demais, vamos lá, Iezinha, manda um 96 para nós, e aí? Olha aí, galera, 96 aí, Lohris, boa demais, acho que agora vai, chat, já tá 93, dá pra sonhar, vamos lá, de frente pra trás, bora, bora, Iezinha, continua assim, aí, continua assim, aí, tu tá caridose, aí, tu tá caridose, tu tá boazinha, aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 94, galera, é isso, mano, gulitão 94, cara, olha esse draft, mano, tá bonito, tá bonito, esse tá bonito, cara, 97, e aí a turra, caraca, velho, acho que agora vai, velho, já vou botar o iaiazão aqui, velho, meu Deus do céu, velho, meu Deus do céu, rapaziada, se eu tenho 77 que tá complicando lá, mano, tá, vem o 78 agora, troca, troca, vai pro goleiro, vai pro goleiro, vai pro goleiro, bora, 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 84, mano, não, no final, Iezinha, perdeu a força no final, Iezinha, perdeu a força no final, não, Iezinha, não, Iezinha, no final, não, Iezinha, vai, militão, vai, bora, bora, último, galera, vamos, vamos, Iezinha, bora, bora, ah, cara, no final, ah, ainda, peguei o 81, ah, viajei, cara, ah, fiquei nervoso, rapaziada, vai, Iezinha, a Iezinha perdeu a força no final, vou botar o Van Dijk aqui na ponta né, vamos botar o Grava aqui vai botar o Grava em bate no ataque mesmo o final quebrou a gente rapaziada, é caras não conseguimos sair do 9-4 hein galera não conseguimos sair do 9-4 é rapaziada, infelizmente não deu pra montar o draft perfeito bem longe disso né caras infelizmente a EA não estava boazinha com o Milkizudo mas deixa o like aí, comenta qual foi o seu melhor draft, gostou do vídeo deixa o like mano, não esquece de deixar o like pra incentivar a gente a trazer mais vídeos aqui pro canal desse tipo, se inscreve aí, tamo junto